Chegou ali chutando pra cá, boa defesa ali, goleirão, vai Charles com a bola, chega chutando o Charles, a bola subiu, pede, manda pra Lito, Lito vai a linha de fundo, chega cruzando, Paiacan bota pra dentro, mas a bola já tinha saído na linha de Edson, e pede uma grande oportunidade. E para Leco, entra no jogo Leco, vai cruzando, e pede mais uma grande oportunidade, aí o atleta Lito foca, vacila ali na defesa, Paiacan, Savoca, A boca ali bateu, Edivan e a bola desviou, o primeiro gol da equipe Um, união, zero Filho E a bola fica com o goleirão Felício Ali para Leco Bate forte Leco A bola passa Bate forte Savock Que linda defesa aí do goleirão Felício Bate fraco Bate bem Savock Tirou da barreira Sem chance para o goleiro Felício Faz aí o segundo aí da equipe do Pajéu Pajéu 2 União 0 Dá vai Lito Bate sem chance para Felício Mais um gol do Pajéu Pipe camisa número 11 Recebeu ali de frente para o goleiro Felício Que nada pôde fazer Bate bate Trabaja Bate